Fala galera, vagabos aqui, manos com mais um vídeo. Agora há pouco foi liberada a segunda tarefa do evento de verão, que é para você completar uma volta no circuito da corrida de barco após o início da contagem regressiva. Bom, o local da corrida já mostra ali no mapa, fica no canto direito, perto do clarindiário. Ali você vai encontrar vários barcos, mas lembrando que você não precisa necessariamente estar pilotando o barco, tá? Você pode ficar na carona, assim como eu fiquei nesse vídeo, que você também pode completar a missão. Aí você vai até a linha de chegada, a linha de largada, enfim, ali você vai esperar a contagem chegar no zero, tá? Iniciar a contagem regressiva, vai ter ali alguns segundos e quando começar de fato a corrida, aí sim você pode fazer todo o percurso. É só você ir passando no meio dos arcos, que vão aparecer ali no percurso, muito simples. Lembrando que esse percurso não é tão curto assim, demora um certo tempo para você completar, mas a missão não é difícil. E uma dica, né, recomendo que você faça no modo equipe tumulto, né, porque aí não vai ter gente, né, para te eliminar, para te atrapalhar. Então, acho que fica mais fácil ainda. Então tá aí, né, a missão liberada hoje, que você pode fazer rapidinho aí numa partida. Então é isso, mano. Se você gostou, likezão aí, porque me ajuda muito também. Então é isso, mano. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau!